São 18 cães e 20 gatos em apenas um dos nove lares temporários da ONG SOS Animais em Anápolis. Ao todo, são 120 que foram resgatados. E toda semana tem animal chegando aqui no abrigo de alguma forma. Eles são encontrados ou porque foram abandonados na rua, ou até em situação de acidente mesmo. E a Celiane, que é presidente da ONG, acaba trazendo esses animais para algum lar temporário, para alguém que se disponibiliza a cuidar desse animal até que alguém venha e adote, né Celiane? Sim, Lorena. Sempre a gente precisa de quem primeiro? Do lar temporário, né? Como nós não temos abrigo, nós precisamos da boa vontade, do amor também dessas pessoas que oferecem suas casas para servirem de lar temporário. E o problema é que no meio dessa pandemia, não dá para fazer feiras, por exemplo, que vocês faziam de adoção. E aí os animais chegam, mas não saem. Sim, os animais, como nós tínhamos as feiras, não tinha tanto esse acúmulo enorme de animais nos lares temporários, né? Hoje, sem as feiras de adoção, nós estamos bastante lotadas. Realmente, hoje não tem como mais a gente abrigar nenhum cachorro, né? Então, assim, é uma situação difícil, por isso que tem outros animais na clínica. Porque nós não temos local adequado para deixar esses animais. O problema hoje é local e comida para esses animais também? Isso. Hoje a ONG, ela está com um problema sério, né? De ração. A falta de ração por quê? Não só os nossos animais da ONG, da SOS, mas também os animais de protetores independentes. Esses pessoal de bairros afastados, que cuidam também. Então, a ONG também dá esse suporte, Lorena. Hoje a gente precisa muito de casinha e de ração para que esses animais também, mesmo estando com a ONG, mas também tenham dignidade. E o que está acontecendo também, infelizmente, nessa época? Tem gente que está adotando, que às vezes ou adotou um pouco antes da pandemia, ou está adotando ainda, mas aí as coisas apertam porque falta o dinheiro e aí acaba abandonando mais uma vez o cachorro. Hoje o que a gente enxerga, o que a gente vê quando chega nos bairros? O número está triplicado. Se antes a gente cuidava de 20, 30 animais nesses bairros, hoje está 60. Então, assim, está impossível realmente para a ONG até arcar por isso, Lorena. Porque você chega numa casa onde as pessoas também estão passando dificuldade, então elas que já ajudavam os animais com a nossa ajuda, hoje a ajuda também diminuiu, porque nós também estamos passando dificuldades. A Celiane fez um vídeo e postou nas redes sociais mostrando a emoção da cadela depois de receber um pouco de carinho. Gente, olha aqui que de ação, acabando de pegar ela aqui agora, chorando. Só que aqui é um animal chorar. Esperança vai se juntar aos outros animais que aguardam um lar definitivo. Olha, por onde a gente vê tem animais aqui. Aqui tem alguns gatos, eles estão dormindo agora, mas são gatos com deficiência. Aqui tem um gato surdo, tem um que está sem a patinha. Esse imóvel aqui é da Angelma, ela é advogada, mas é membro também da ONG, da SOS Animais. E olha só como é que os animais ficam aqui com ela. A gente sabe que tem gente que está numa situação complicada por causa dessa pandemia, financeira mesmo, mas tem gente que pode sim ajudar. O que você diria para essas pessoas? É, em relação a material de limpeza, pode entrar em contato com a SOS, né? Porque nós usamos muito que boa, muito desinfetante, é, são, é, esse tipo, é material de limpeza mesmo, assim, né? Então, o que a gente precisa também bastante é isso. E cobertores por causa do frio. Então, o que a gente precisa de limpeza mesmo, então, o que a gente precisa de limpeza mesmo.